e fala galera como é que vocês estão beleza pessoal mais um vídeo para vocês aqui de dicas automotiva é com assunto hoje muito interessante belezinha é você que ainda não é inscrito nosso canal já se inscreve daquele like para fortalecer nosso trabalho aqui na plataforma você pode estar compartilhando esse vídeo com outras pessoas né se for ajuda outras pessoas aí e não esquece não ativa o sininho de notificações para quando tiver vídeo novos aqui no canal você receber aí a o aviso né é pessoal vamos tá te falando aqui a respeito de uma lâmpada que se acender no painel é você pode estar com sérios problemas no seu motor beleza então tem que ficar muito atento eu vou te mostrar que lâmpada é só tá ligando a chave aqui ó essa lâmpada aqui tá vendo é a famosa lâmpada de aladim só que essa lâmpada de aladim galera não vai realizar seus desejos não certo só vai te trazer problema mesmo então fica muito atento aí se essa lâmpada é quando você funcionar o carro ela não apagar ou ela acender quando você tiver andando com seu carro e ficar piscando é brincadeiras à parte galera aqui é a lâmpada é do do óleo certo do motor é a luz do óleo do motor aí ela assim que você funciona o veículo ela tem que apagar beleza ou se você tiver andando com seu carro aí ela não apagar é ou então se tiver rodando ela ela não está acesa certo por exemplo vou funcionar aqui o carro funcionei ela apagou ó tá vendo ela tem que apagar aí se você tiver rodando com seu carro e essa lâmpada tá apagada mas ela acende ou fica piscando é sinal galera que tem algum problema aí de lubrificação no seu motor certo aí você tem que fazer o que parar o carro imediatamente verificar se o carro tem óleo verificar se o óleo tá circulando certo tudo direitinho a temperatura tá ali é acima dos 90 graus pessoal que tinha saído com o carro né carro tá aqui na garagem e aí a temperatura subir um pouquinho ali mas tá tudo beleza então galera o que que acontece se essa luz tiver acendendo ou tiver acesa ou tiver piscando separa o carro verifica se tem algum problema alguma anomalia aí no motor do seu veículo certo dá uma verificada você vê que ela ela vai acender aqui de novo tá vendo mas quando você dá partida tem que apagar certo o que que acontece que essa lâmpada fica acendendo galera ou acende é falta de lubrificação no motor certo o que é o que causou na isso o que é o qual os motivos que pode estar acontecendo isso aí o que pode estar acontecendo isso aí galera pode ser o pescador certo entupido olha não passa certo pode ser também é a bomba de óleo com problema certo ela fica sem pressão e o óleo não circula no seu motor aí ela vai ficar também acendendo aí piscando certo pode ser também galera problema no sensor certo é do óleo da luz de óleo certo se o sensor lhe dá problema o que que acontece ele vai cada uma informação falsa dizendo que seu carro está sem óleo óleo sendo que seu carro tem óleo então sensor também ele pode é tá com problema a luz acendendo aqui no painel e o óleo tá tranquilo no seu carro o óleo circulando beleza então tem que verificar eu só sei que eu tenho coisa para lhe dizer se essa luz acender do óleo do motor no seu painel você tem que parar o carro e verificar o que é onde é o problema certo se é se é bomba que tá com problema se é o pescador que tá entupido se é o sensor você tem que verificar o que não pode é você não verificar e você tomar um prejuízo grande no motor do seu veículo certo eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje que dá dica aqui beleza um forte abraço e até os próximos vídeos fui galera tchau E aí